E a Agência Nacional de Telecomunicações promove uma reunião extraordinária ainda hoje e deve anunciar que a ativação do 5G aqui em São Paulo será antecipada. Repórter Beatriz Manfredini, para quando pode ser essa antecipação? Dia 2? Parte técnica é instalada. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, fez os testes aqui na capital paulista e já anunciou que a tecnologia do 5G vai passar a funcionar aqui na cidade a partir de quinta-feira. Com isso, a cidade de São Paulo passa a ser a quinta cidade que tem a internet 5G. Antes, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e também Porto Alegre já tiveram a instalação dessa internet, que é mais rápida e tem uma taxa menor de tempo de resposta. A velocidade é até 100 vezes maior do que a tecnologia anterior, do 4G, que chegou aqui à capital há cerca de nove anos. Então, agora tem mudança vindo pela frente. O que falta é uma reunião que vai acontecer hoje por volta das nove horas da manhã com o grupo que cuida da implementação do 5G aqui em São Paulo para que eles autorizem mesmo que essa tecnologia passe a funcionar. Aí, com autorização, então, que deve vir nessa reunião das nove horas da manhã, as operadoras, claro, TIM e Vivo já vão poder começar a operar com o 5G aqui em São Paulo a partir de quinta-feira. A gente lembra que não é preciso mudar de chip ou trocar de plano de telefonia para usar o 5G. Basta ter um aparelho celular compatível com essa tecnologia. De acordo com a Anatel, aqui em São Paulo são 71 tipos de aparelhos que conseguem já funcionar com o 5G. A gente está falando, então, que a capital paulista será a quinta cidade a receber essa nova internet com mais velocidade, mas já tem outras cidades na fila, como Goiânia, Salvador, Curitiba e também Rio de Janeiro. Eles já estão passando pelas instalações tecnológicas e também pelos testes, mas ainda não tem data definida para o 5G passar a atuar nesses locais, Thiago.